O presidente Lula visitou nesta sexta-feira a cidade de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Lula acompanhou as obras do ramal do Apodi, última etapa da transposição do Rio São Francisco no estado. São dois eixos, o norte e o leste, e as obras da transposição já chegaram a 99% de conclusão. Criado pelo governo federal em 2007, o projeto de integração do Rio São Francisco leva água para regiões secas e semiáridas do Nordeste Brasileiro. Com 99% das obras executadas, a transposição abastece as regiões através de dois eixos com canais e sistema de bombeamento. O eixo leste leva água às cidades de Pernambuco e Paraíba. O eixo norte para mais três estados, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Água para 12 milhões de pessoas. Esse é um projeto que desde 1846 é discutido no Brasil. Muitos presidentes da república prometiam água aqui no Rio Grande do Norte. O Rio São Francisco não é de ninguém, ele é do Brasil, ele é do povo brasileiro. Ele nasce em Minas Gerais e ele deságua lá na região do Nordeste. Nós temos que fazer com que essa água, antes de chegar ao mar, seja repartida com 12 milhões de almas que moram, sabe, no setor mais seco do nosso país. É um sonho realizado ver o povo nordestino tomar água tratada, ter água para cuidar, sabe, da sua cabria, do seu cavalo, do seu jumento, do seu bode, para as crianças beberem, tomarem banho com água limpa. A gente não pode ficar dependendo de carro pipa. Em Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, o presidente Lula visitou o túnel de acesso ao ramal do Apodi, último trecho do eixo norte, que deve ser concluído em 2025, com investimento previsto de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A obra faz parte do programa Água para Todos, que está incluído no novo PAC, com orçamento total de 31 bilhões de reais. O presidente também assinou o decreto que recria o conselho gestor do projeto de integração do Rio São Francisco. O ramal Apodi tem 115 quilômetros e faz parte do eixo norte do projeto de integração. A água do Rio São Francisco vai passar por esse túnel, com mais de 6 quilômetros, até chegar ao Rio Apodi. Esse canal vai levar água para mais de 500 mil pessoas de 54 municípios dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Está gerando já 1.587 empregos nas primeiras frentes abertas, com quase 27% já de obra executada e com previsão de conclusão em 2025. Oiticica, que o presidente Lula vai vir para o ano aqui inaugurar, e o ramal do Apodi, esses dois juntos, vão garantir segurança hídrica para 1 milhão e 750 mil pessoas. Nascido e criado no sertão, seu Ribamar, 58 anos, sabe como é difícil viver sem água. A terra seca, na pequena propriedade rural, castiga os animais. Com a esperança do velho Chico passar perto de casa, vem o sonho de dias melhores. Rapaz, eu nasci, me criei aqui. Aqui até junho tem uma chuvinha. Passou de junho em diante, é só seca. Eu era menino e o povo dizia que essa água vinha. Hoje eu estou com 58 anos de idade e até agora não chegou não. Porque a água é uma riqueza, né? A água é vida. Essa minha terra aqui, o que plantar sai. Tchau, tchau.